Olá, eu sou o Jorge Lee e trago uma grande novidade, o show Cringe Sem Vergonha, uma curtição musical de inteligência não artificial, vejam só! O prazer real não é só, ele é graça, tudo que naturalmente um dia mora Só a lua poderá me dizer o quanto eu gosto de você Só a lua poderá me dizer o quanto eu gosto de você Só a lua poderá me dizer o quanto eu gosto de você Só a lua poderá me dizer o quanto eu gosto de você A proposta do meu show Cringe Sem Vergonha é fazer com que as pessoas cantem junto comigo Lembrem de momentos especiais e voltem para suas casas com os corações um pouquinho mais leves, tá certo? Acompanhe o nosso trabalho!